O sol vê se não esquece e me ilumina Precisa de você aqui, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo O sol vê se enriquece a minha jornada Só você me faz seguir, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E quando você vem, tudo fica bem mais brilhante Oh, brilhante Que assim seja, amém, seu calor é o meu guia É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E toda vez que você sai, o mundo se transforma Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se transforma Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai, quem vai, se vai, se vai, quem vai O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui, eu Bruno França de Tabaté do Brasil para o mundo O sol, vê se enriquece a minha caminhada Só você me faz sorrir, eu Bruno França de Tabaté do Brasil para o mundo E quando você vem, tudo fica bem mais brilhante Oh sereno, que assim seja, amém Seu brilho é meu abrigo, é o Bruno França de Tabaté do Brasil para o mundo Meu abrigo, e toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Tabaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Tabaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubatê do Brasil para o mundo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubatê do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai, quem vai, se vai, se vai, quem vai, se vai O sol vem aquece minha jornada e mantém a minha calma Não esquece que estou aqui, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E me faz seguir tranquilo O sol vem aquece minha alma e mantém a minha calma Não esquece que estou presente, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E me faz seguir em frente E toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, toda vez que você sai, o mundo se renova Quem fica é o que tem, é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai, quem vai, se vai, se vai, quem vai, se vai, se vai É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Diz aí, será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente, o riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Hoje mesmo olhei além do espelho e não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas como um sorriso novo Como não procurar mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente E o riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Hoje mesmo olhei além do espelho e não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas como um sorriso novo Como não procurar mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Cerveja fresca e viola A mistura que eu mais desejo Não dá pra ficar de fora Onde há mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Tem três coisas nesse mundo Que não posso dispensar Viola bem tocada, cerveja gelada e alguém para amar Mas também tem coisa chata Que aborrece a gente Viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora A viola é festa animada Que toca no coração Arrepia até careca Faz levantar o doente Se tem cerveja tem farra Se tem mulher melhorou Mulher cerveja e viola Pra mim não tem hora Me chama que eu vou É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Deixa eu seguir meu caminho na minha Sem essa de falar à toa Que preguicinha Já viu que tô de bem Não me atrapalha É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Corta esse papo Pois o que rola com ela É assunto nosso sem chamar atenção Não queremos virar novela das oito Ficar na boca do povo que diz gosto É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Respeita meu espaço, meu momento Não se mete onde não é chamado Por favor Sou discreto e a vida é meu tesouro Não quero confusão, só paz e amor É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Não vou dar brecha pra complicação Minha vida não é livro aberto É minha vida